Um de nós vai ser o assassino! Então, gente, eu não conclui nenhum de vocês. Saulo, Saulo, Saulo. Ai, gente, ó, é sério. É classe de todos os dias de peró. Eu não participo, eu não participo, gente. Nossa, tarde dele. Ó, quem foi? Ó, escutei ele. É o Pedro, ele morreu, mas é o Pedro. Não, não, não sou eu, não sou eu, não sou. Ó, o Saulo não é, o Saulo não é, o Saulo não é, que eu sei, o Saulo não é, o Saulo não é, o Saulo não é. Ele sempre dominou o Pedro. É o Gui! É o Gui! Eu vi! Nossa! É King, é King, é King! Ela fala antes de morrer. Eu tô com medo de morrer. Ah, não, mas... Eu vou pra cá. Tchau. Não, tu foi te seguir, fica perto de mim. Ah, velho! Oi, gente! Ô, nossa! Alex, Alex! Alex, Alex! Alex, Alex! Você é capaz de falar? A menina acabou de morrer ali, gritou no leite de morte dela ali. Falou, falou! Não é nada, meu filho! Ô, Gui, cadê você? Tá muito quieto, então. Vocês são muito quietos. Vocês são muito quietos. Eu só fosse os fantasmas, eu durava. Oi, Laysa! Se fosse o fantasma, eu durava o Gui. Tá, o Gui, ele tá em cima de pedra. Aaaaaaah! Não! Ei! Não, 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 não! Não! Eu errei, cara! Ai, Stanzinho, muito bem. Corre, Alex! Corre, Alex! Corre, Alex! Eu não estou com ele! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Trairagem! Odeio, Gui, odeio! Amigo, eu tava comprando o seguinte. Vou eliminar o Pedro primeiro, que eu culpo o Stanzinho. Ah, assim que é o mesmo plano, né? Que eu culpo Stanzinho? Eu não quero... Pô, o mapa é isso aí. Que mapa é esse? Me dá algum isso aí. Eu já joguei esse mapa. Eu já joguei esse mapa. O que que eu ganhei? É o quê? É o quê? É o quê de novo? Não, 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 não é possível. Duas vezes? Não, não, não. Mas é sortudo, né? O mouse do Gui! Foi, 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 foi. Não, eu não me acertou! Você passou na minha frente, você passou na minha frente! É claro que eu vou passar na tua frente! Você passou na minha frente, para te brigar comigo! Aaaaaah! Antra! Olha que lindo! Gente, vai morrer todo mundo! Desculpa, você passou na minha frente! Eu não consigo pegar o arco. Calma! Eu peguei o arco. Calma! Ai gente, foi muito engraçado! Eu mesmo não lembro! Não acredito! Calma! Eu tô quieta! Calma lá, isso acontece! Mas saca a boca perdida! Tô brincando! Gente, desculpa! Falta quem? Falta só a Pimps? Pimps! Que? Falta só a Pimps! Pimps, tá tudo na sua mão! Não é só pressão, mas tá tudo na sua mão! Para, para! Eu não gosto de pressão! Eu não gosto de pressão! Pimps, você vai ficar parado aí, te ver? Ah! Ele vai te ver! O Gui, segue reto! Para! Meu Deus, não é possível! Não é possível! Que time! Que time! Vamos lá! Fui assassinado pelo detetive! Ai, que dor do coração! Para! Para! Se eu morrer! É o Alex ou o Gui ou o Alize ou a Pimps? Não! Parabéns! Saulo! Você morreu, Saulo! Me diz, Saulo! Me diz, Saulo! Por que você tá me seguindo aqui? Ah, mas... Não, não é possível! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Ele errou o risco da cara dela! Ele passou pela escada! Só foi um, dois, três... Nossa, que cara ruim. Eu perdei cinco, velho. Vai, cara. Ai, descomenda do Pedro com o Pedro Cuarco na mão. Tem susto só. Quem ganha detetive? É o Pocho. Pocho, faz a boa, ganha pra nós. É o amarelo, não é a pimpulha. Já sabe quem que é. Pera. Pera. Ah! Malva! É o amarelo, não é a pimpulha, meu filho. Ah, tá. Ah, tá. Sacanagem, né, Pedro? É a pimpulha assim, é! Não é, meu filho. Gente, por que que eu tô vendo? Ai, cê tá vendo a morte, cê tá vendo. NOOOOOO! Ai, ai. Eu não aguento mais. Meu coração não aguenta mais um. Se você não parar, eu paro. Aham, ele tá quase aqui parando, juro. Mano, eu não aguento essas coisas. Com medo estou. Se eu morrer foi o Pedro, ele é o único que tá perto de mim. Se eu morrer foi o Guinho, salvo. Se eu morrer foi o Estão, se eu morrer foi o Estão. A foca está livre. Ó, pode sair de novo, né? Sai fora, sai. Sai, sai. Eu? Por que eu? Não, Pedro, por favor, Pedro. Faz comigo, Pedro. Eu tô tentando matar aqui, ó. Ele tá tudo do seu lado, menino? Nossa, te amassei, Pedro, te amassei. Corre! Corre! Ele tá do meu lado! Deixa eu tirar de todo lado o Saulo. Relaxa, ele tá batendo. É o Saulo? Quem que é? Quem que é, gente? Eu tô confuso. É o Saulo? É o Saulo? Meu Deus, gente. Gente, que atuação. É o Saulo? Ele tá me acusando de nada. Olha, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estava certa. Mano. Não! Eu estava certa. É o Saulo, cara. Eu estava certa. Eu estava certa. Eu estava certa. Não, 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 não. Pedro, cuidado. Só o dingo. É o Pedro. Olha, o Pedro! Se você eu tivesse matado. É o Pedro. 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 É o Pedro, é o Pedro. É não sou eu. Tá nós três juntos aqui, seu besta. Tá nós três junto aqui, besta. Gente, o que eu falei se eu morresse. Olha. Eu só tenho uma a dizer. Amassei o Pedro no sofá, já? Cadê ele, cadê, cadê? Amassei do sofá. É que foi muito, só tem uma coisa dizer. Vocês estão tudo morro. Tata, tava. Aqui ó. Não sou eu, não sou eu. Ah, não sou eu. Vai lá atrás. Pode matar essa. Pode matar essa. Aqui, não sou eu. Pode matar o negócio. Mentiroso. Sou eu. Não sou eu. Olha, vocês estão me deixando confuso. Vocês estão me deixando confuso. Vocês estão me deixando confuso. Quem que é quem? Não sou eu. Não sou eu. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Quem que é, gente? Gente, eu comprei um fio. Ah, é. Vai lançar espaço em cima de uma. Cê toma, seu piloto. Vamos lá. Agora é esse mapinha que eu sei. Tô voltando. Ah, entendeu? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Você tá me seguindo por quê? Porque eu tô com medo. Eu não consigo andar. Aí foi. Então você fica com medo sozinha, Lázaro. Não fica me seguindo assim. Tá bom. Tadinha, Paulo. Ah, tadinha. Dá pra puxar uma faca. Não, não. Para de... Para de terminar ela, galera. Tadinha. Mas você conhecia... Qual o seu interesse de atravessar e dar uma piada de pessoas, hein, Alex? Você é Alex, sai fora. Você quer ir demais. Alex, você quer ir demais. É um traíro. Sai fora. Ah, pronto. Tô com medo dele. Ah, mas não é possível. É a Pimps. 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 Parece que você deu azar, não é mesmo? Parece que você nunca tem sorte, não é mesmo? Pois é, mano. Não me incriminei dessa vez. Ela acabou de se entregar. Parece que você não tinha sorte de... Cadê ela? Nossa! Vai atrás de você, mais atrás de você! Uuuuh! Ai, cadê? Aaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Acertaram um por um acidente ali. O Gui tomou de ribeger. A gente, hein? Se o Sal morrer primeiro, sou eu. Como se o pessoal é mal, velho. Eu só fiquei parado pra almar as ruas de torte. É o Saulo, 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 Saulo. Cabei de ver. Sai daí, Laysa! É o Saulo? É o Saulo, ele tá com a arma na mão. É o Saulo, Saulo. Saulo, mas você me disfarça, Saulo. Nem pra você, sei lá. Ah, eu sou assassino sanguinário. Nem pra disfarçar, tá? Não, se é assassino, sanguinário é outra coisa. Ah, é, mas você vai brincar de achar, então? Beleza. É maluco mesmo. Corre de mim, não, Gui. Você não vai fugir de mim, não. Ah, eu sou mal, Paula. Eu sou mal, Paula. Mas você pegou meu ovo? Você não vai fugir de mim, não? Meu não, nosso. Quem fica sem arco, sou eu, né, pilantra? Tic-tac, tic-tac, doguizinho. Corre, corre. Quem que eu negativi? Onde que faleceu? Não, olha atrás de mim. Tá bom. É isso, eu tô lento em cima, caralho, aí me ajuda. Vem pra cima. Ah, tá. Pips, atira. Pips! É, eu acho que, sei lá, não, não, eu vou falar, não sou merda. Eu sou mal, eu sou mal, eu sou detetive. Não, eu sou merda. É por isso que eu sou detetive. Ah, não sou merda. O que é assim, então? Eu confio. Gente, não sou eu, meus batimentos estão normais. Galera, é. Que isso? Cadê o outro totem? Cadê o outro totem? Que certeza, Lise. Eu não matava por uns 4 minutos, você vai... Galera, eu acho que a Lise é normal. Eu acho que a Lise tá prendendo no lado. Ó, amigo, eles vão achar que você é o merda. Ah, tá. É só eu. Não tem como tirar. Então tá bom, pronto, fico com esse, então. Sorte, ó, sorte. Ó, olha. Curioso, tô curioso. Se eu morrer, eu sauro. Curioso. O pior é que eu peguei um peixe nesse totem aqui. Vão achar que eu sou o merda. Vai lá, vai lá, estampinha, ali, ó. Ah, tá. Ah, que legal, eu peguei o da sorte, quem é o detetive. Cara, o Gui tá muito escuro. Não, 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 não. É a Pimpis, cara. Eu tinha mirado nela, eu tinha conseguido escrever ela, cara. Meu instinto, eu tava falando que era a Pimpis. Faltar ela e a... E ela tava me incriminando ainda. É as Power Girls. Peraí, só tem nós duas? Mas o Salo tá vindo também. Agora manda só as meninas. Power Girls. Laisa, vai Laisa, acaba com ela. Não, para de falar, para de falar. Tá bom, tá bom. Vai sim. Ficadinha, gente, fazinho. Como é que a gente não fala? Vai com o grilinho aqui. Não, mas não fala nada, quero morrer em silêncio, tá tal. Meu funeral tem que ser quieto, silêncio. Vai Laisa, vai Laisa. Vai Laisa. Vai Laisa. Amiga, eu quero te dar um abraço. Ah, eu não quero você não, sai daqui. Ah, Laisa. Ah, Laisa, aí está avançando. E a Pimpis com a mulher também. Você já tem vários corpos mortos, você não precisa ficar guardando o caixão. Pode passar, hein. É, Pimpis. Não, é Trey Hight, cara. Ih, olha Laisa. Agora vai dar pra ter outra coisa. A Pimpis. Olha Laisa, o mapa você consegue ver onde está o arco dropado. Pegue a ouro, ela está campeando o arco. É, eu estou pegando o ouro. Não, vamos todos nos dar as alas também. É, vamos dar a Laisa. Vamos dar a Laisa. Vamos dar a Laisa, vamos dar a Laisa. Ah, ela está embaixo, ela está no corredor embaixo. Eu ia mandar fazer a gente ficar de covinhos aí. Ah, a Pimpis está embaixo, Laisa. Ah, ela está embaixo. Está subindo, está subindo. O mapa é gigantesco, pessoal. Subiu, subiu, subiu. Subiu onde eu estava. Isso é boa. Nossa, vocês são muito chatos, velho. Não, não. Gente, eu estou com medo. Está no teto. Desceu. Desceu, está onde? Tadinha, cara. Tadinha dela. Tadinha nada, me eliminou. Ah, velho. Cadê a Laisa? Deixa eu ver. Pô, 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 aí é um bom lugar, é um bom lugar, é um bom lugar. Deixa eu entrar, Laisa. Aí é um ótimo lugar. Nossa. É um bom lugar. Laisa, fica ali. Fica ali, fica ali. Fica ali, fica ali. Fica ali, fica ali. Fica ali, fica ali mirando. Laisa, se aparecer no chat que ela está te vendo, você sai aí. Aham. Fica aí. Aham. Aham. Eu gostei. Parabéns, Laisa, parabéns.